Música Cambosa, Pai Timor-Leste, está em Membro ASEAN, e a Tinarí Honrua, Ronulo Recien, Atolo. Presidente da República, José Ramos Horta, sexta-feira, né? Hala o encontro bilateral, o primeiro-ministro Cambódia, Hun Sen, e a sede da Organização Nações Unidas ONU-Union, e a Nova Iorque, a Fõem participa e a Assembleia Geral ONU, Badala Ritunulu, Recien Ritu. Encontro, né? Participa o seu ministro de Negócios Transeiros na Cooperação, Adelziza Magno, no Embaixador Timor-Leste da Nova Iorque, Carlito Nunes, onde discute com a Cooperação e a área Oin-Oin. Ia discursu e a Assembleia Geral ONU, Badala Ritunulu, Recien Ritu, primeiro-ministro Cambódia, Hun Sen, declara, Cambódia apoiu adesão Timor-Leste da ASEAN, hodisai Membro Badala Ritunulu, Recien Ida, e a Tinarí Honrua, Ronulo Recien, Atolo. Madame Chair, I should inform the meeting that ASEAN's success is to coordinate toward receiving, accepting Timor-Leste to become the 11th member. Just now, President of Timor-Leste expressed a sincere aspiration to become the ASEAN member. And I hope that at the end of this year and later on next year, Timor-Leste will become the 11th member of the ASEAN, with other 600 million population in the region. I would like to express my thanks to the President of Timor-Leste for coming to listen to my speech. And I hope that Timor-Leste will become our member. Hun Sen sublinha, Cambódia esforço rela atuatende objetivo comum, hodilori benefício ba comunidade regional, baseia ba espírito centralidade, unidade no solidariedade. Durante discurso, hodisai Assembleia Geral ONU, Presidente Repubblica, José Ramuzor Tahateten, hodinan oin Timor-Leste bele adere ba organização mundial, comércio no ASEAN comércio naência, onde apoia interesse nação união, a Raum com a reforma econômica doméstica, interesse nacional na diversificação econômica. Chefe Estado afirma adesão Timor-Leste para a ASEAN, a maior política estratégica ba estabilidade na prosperidade. Várias mensagens, uma mensagem obviamente sobre a situação interna de Timor-Leste, uma situação pacífica, com o Timor-Leste, um ba alho de tranquilidade, de paz, de segurança, E outra mensagem é para a comunidade internacional assumir as suas responsabilidades morais em relação aos países mais afetados do chamado sul global, como consequência da crise internacional, das guerras da Ucrânia, da pandemia de Covid-19 e também consequências de muitos outros fatores que são mais de natureza natural, como os terremotos e inundações graves que se repetem em todo o mundo. En cuanto tuir horário nebe hija, Presidente República e Delegação se fila mai hija Timor-Leste e loran ruanulores ingitu fulang ne. Equipa cobertura, Jemen.